E ora boas pessoal daqui fala ultimate e hoje trago-vos aqui um vídeo diferente ao canal Pois é pessoal, depois do sucesso que tiveram as 5 a capas que deviam ser adicionadas ao CSGO Vocês deram mesmo um feedback incrível pessoal, não tenho como vos agradecer por isso Antes de mais nada obrigado, eu não tenho como vos agradecer mas eu gosto sempre de agradecer, vocês sabem disso E quero também pedir-vos para acompanhar o resto das séries do canal Mas não se preocupem que eu vou continuar a fazer vídeos destes E acho que há uma coisa bastante diferente cá na Tuga e que não há muita gente que faça Portanto já, pessoal eu vou trazer aqui as 5 M4A4, votem também aí nos comentários Spamem para eu saber qual é que vocês gostariam de ver a seguir basicamente Qual é que vocês queriam para se aproximar-me basicamente e eu a fazer as 5 que eu mais gosto Não é que eu seja quem eu mais gosto, basicamente eu abro o workshop, vocês já sabem como é que funciona E escolho das 5 que eu acho fixe, como é óbvio existem mais as armas Por acaso é o caso desta M4A4 Que tinha muitas armas fixe e eu tive de selecionar 5 Portanto já, bora lá começar aqui pessoal mas já sabem não se esqueçam mesmo de votar aí nos comentários A que querem ver para o próximo vídeo Eu vou começar aqui para Draugr M4A4 que eu acho muito fixe, tem ali uma caveira Não sei como é que se pronuncia Draugr, não faço ideia, não sei como é que se pronuncia o nome da arma Eu acho muito bonita, gostava de saber a vossa opinião acerca disso A cor, eu acho que ficou top, mesmo aquela parte ali que parece tipo meio ferrugem Acho que assenta que nem uma lua misturado com aquele flameable Com aquele flame, como é que eu sei explicar É aquele fogo azul, não sei como é que se chama Deve ter um nome especifico, fogo azul Mas já, acho que está simplesmente top Depois tem ali no carregador eu dei umas cenas com as casas, uns artefacts que eu não faço ideia do que é que aquilo significa Mas de qualquer das maneiras achei que ficou uma coisa assim fora de vulgar e top Depois temos aqui a arma que se destaca as outras todas, é diferente, é bastante diferente mesmo Que é aqui a freewheel, M4A4 freewheel Acho bonita, acho diferente, tem ali parece um splash de água ou de pedras de alguma coisa mas é um splash Parece meio de cor de água mas tipo meio minerais, uma cena assim qualquer Pelo menos esse tem assim a aparência Acho que é bastante bonita, é uma arma tipo diferente e acho que sem dúvida alguma que podia ser aprovada para o CS, não é? Não vou dizer que é a melhor arma de sempre mas é uma arma bonita Que certamente bastante pessoas iriam gostar de utilizar E talvez fosse o meu caso, não sei, gostava de experimentar primeiro em game Mas mesmo de qualquer das maneiras esta sprint deixa-me com vontade de o fazer Depois temos aqui a M4A4 Archangel que eu acho que está linda, man Linda, 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 fucking linda Tem ali um anjo com asas pretas, é uma cena top e eu acho que está mesmo muito bonita a arma Depois tem ali as penas como se estivessem a sair penas das asas do anjo Está muito bonita eu acho, mesmo as cores, não temos nenhuma arma assim nestas cores Pelo menos eu acho, se temos eu não estou a ver E acho que o conceito da arma está super bem feito, é uma coisa totalmente diferente do resto das skins que já existem E esta arma sem dúvida que eu a queria no meu inventário Acho que está uma arma simplesmente, pá, top pessoal Eu digo isto de todas mas esta aqui está mesmo realmente boa E não sei como é que o pessoal disse se ainda não viu esta arma e ainda não a meteu em game, ok? Esta arma está simplesmente brutal, people Depois temos aqui M4x4 Viscount que eu também acho que está muito fixe Tem ali tipo um cavaleiro e assim as cores fazem mesmo lembrar a época medieval, não sei Depois também tem ali umas cruzes tipo ali à frente, tipo no... não sei como é que se chama aquela parte da arma, foda-se Mas acho que está fixe, está bastante fixe Está uma arma temática, o cavalo tem ali também uma flagzita tipo de conquista e tal Acho que está muito boa, está muito boa a arma Está mais temática, lá está Quem se calhar não gostava muito de cavalos isso e... de cavaleiros e das cruzadas isso Se calhar não vai querer usar esta arma mas acho que está muito bem desenhada Está bem pensada, as cores não destoam nada, está mesmo tipo... lembro do tempo antigo também as cores Está muito fixe, está muito fixe Eu também gostava de experimentar esta arma em game e espero sinceramente que um dia ela também venha a ser adicionada Por último eu tenho de confessar a minha favorita destas todas Desculpem, ok, desculpem os outros criadores das armas Eles estão se agar para mim mas... ok M4A4 Overlord Esta é sem dúvida a minha favorita destas todas Acho uma arma linda E eu sinceramente nem sei bem o que é aquilo que ele tem ali desenhado Mas está uma coisa de outro mundo As cores fazem lembrar um bocadinho a Hyper Beast Se vocês acham isso, eu também acho Fazem lembrar um bocadinho a Hyper Beast Mas pronto, as inspirações podem se tirar de qualquer lado Acho que tudo em geral está boé fixe, está mesmo boé fixe E se ele tivesse de dar uma nota nesta arma daria 10-10 Porque esta está mesmo boa pessoal, está mesmo boa Eu estou a pensar... vocês já sabem quem me segue Já sabem que eu estou a pensar em trocar a minha para o Zayden Porque fartei-me dela basicamente E se calhar gostava de trocar para o M4 com o silenciador Mas se esta já tivesse de game Certamente seria por esta que eu ia trocar Porque vocês sabem que eu não sou lá grande fã da all E bem pessoal, é basicamente isso Espero seriamente que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já sabem o que é que têm a fazer Têm em deixar o vosso fantástico gosto Que eu vou vos agradecer imenso Acompanhem o resto das séries do canal Já sabem que tem outro vídeo das acapas Eu vou ver se faço uma playlist desta série Porque há muita gente que gosta de ver esta série Que vem ao meu canal exclusivamente para isso Portanto é basicamente isso Grande obrigado pelo apoio que vocês têm dado Aproveitem as vossas férias Boas férias para todos vocês Daqui foi o último vídeo Até o próximo vídeo E fui!